Certa vez, um grupo de chimpanzés estavam discutindo como eles poderiam fazer para ter os mesmos poderes que os seres humanos. Eles estavam percebendo que a cidade estava crescendo muito, a floresta estava diminuindo. Então, em uma reunião, eles estavam discutindo sobre o futuro da continuidade deles. Eles disseram, bom, o homem é um animal terrível, ele está derrubando a floresta, a cidade cresce. E isso é fruto de uma inteligência que ele possui. Ele consegue pensar nas coisas, organizar as coisas e realizar muitas coisas legais. De repente, um dos chimpanzés disse, bom, mas nós temos que nos tornar também humanos. O que precisamos fazer para que possamos ser seres humanos também? Então, o ancião mais velho dos chimpanzés disse, eu tenho observado os seres humanos há bastante tempo. Como sou o mais velho, tive mais tempo para observá-los e é natural que eu saiba mais sobre eles. E eu percebi uma coisa, os seres humanos têm uma incrível capacidade de fazer jejum. Na medida que eles conseguem fazer jejum por uma grande quantidade de horas, faz deles mais inteligentes. O segredo é o jejum. Como ele era o chimpanzé ancião, nenhum outro chimpanzé que discutia aquilo que estava sendo dito. Uma vez que ele realmente era o chimpanzé que tinha mais tempo de observação sobre os seres humanos. Rapidamente, um deles disse, bom, então se é esse o segredo, vamos também começar a fazer jejum. E assim, nós teremos os mesmos poderes que os seres humanos. A ideia é fantástica, todos comemoraram, gritavam. E aí, de repente, eis que um deles disse, então vamos começar quando? Vamos começar a partir de hoje. A partir de agora, ninguém come mais. Vamos fazer um jejum de pelo menos uma semana. E daqui uma semana, se conseguimos ficar sem comer, naturalmente teremos também a mesma inteligência que os seres humanos. Todos, então, concordaram. Assim, dormiram. No outro dia, bem cedo, a barriga começou a roncar e eles olhavam um para os outros, se entreolhavam, mas estavam firmes no seu propósito. Eles queriam se tornar seres humanos. Daqui a pouco, a barriga começa a roncar um pouco mais e um deles diz, Olha, eu estou um pouco preocupado, nós vamos ficar vários dias sem comer, a nossa energia diminuirá significativamente. Nós estamos, alguns no chão, outros em galhos bem baixos. Não seria mais interessante subirmos para os galhos mais altos? Assim, nós ficaríamos mais protegidos? Bom, parece sensato, disse outro. Então, vamos todos subirmos para os galhos mais altos. Aí, subiram para os galhos mais altos e ali eles permaneceram. Daqui a pouco, mais fome, estômago roncando. E um deles disse, olha, eu estou percebendo que nós estamos ficando um pouco mais fracos. Será que não seria interessante a gente aproveitar que estamos aqui em cima das árvores e colhermos algumas frutas? Assim, nós poderíamos deixar todas as frutas em um só lugar. E, se necessário, nós poderíamos nos alimentar, nos energizar, porque se ficarmos aqui uma semana, depois não teremos forças para pular de árvore em árvore colhendo frutas. Então, seria melhor se nós começássemos a colher as frutas e colocássemos todas elas aqui na árvore principal. Todos gostaram da ideia e, assim, rapidamente, começaram a colher as frutas. Com o passar do tempo, a barriga continuou roncando, roncando. E um deles disse, bom, será que não seria interessante a gente dar uma provadinha nas frutas para ver se elas estão boas? Porque a ideia é, se a gente prova e percebe que ela está docinha, a gente só vai colher frutas mais maduras, deixamos aqui só as docinhas. Bom, você já entendeu o fim dessa história. Na medida que os chimpanzés davam uma mordida nas frutas, acabava o cheijum. Veja, da mesma forma que essa metáfora e essa história, uma história indiana, fala sobre os chimpanzés, todos nós, dentro de nós, também temos um animal. E o animal quer o quê? O animal quer conforto, quer menos gasto de energia. O animal quer comer só hoje, mas só desta vez. Mas hoje eu mereço, mas foi final de ano. Está começando o ano, eu ainda estou de férias. Então, o animal vai encontrar sempre uma boa desculpa para que a gente encontre ainda mais prazer e, de alguma forma, fiquemos ainda mais na zona de conforto. Mas o que é ser um ser humano? Ser um ser humano é ter a condição da metacognição, ou seja, uma parte de nós que observa os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções e as nossas atitudes. E, a partir desta consciência, desta percepção, escolher e agir diante daquilo que é o melhor para nós e todos os envolvidos. Mas, para isso, precisamos vencer, primeiro, o chimpanzé que existe dentro de cada um de nós. Então, é muito importante a gente compreender que existe uma força animal, biológica, no nosso corpo. E, na medida que você enxerga isso, então você pode fazer escolhas mais conscientes. E é isso que nos torna verdadeiramente humanos. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão, um novo conteúdo, ou, quem sabe, uma nova metáfora. Esse ano, teremos várias delas salpicadas ao longo dos meses. Um grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri